Olha, olha essa história Uma mulher brava, valente, esfaqueou um homem no bairro Cidade Nova A mulher disse que teria combinado um programa com a vítima Programa E aí a vítima não pagou o valor acertado Comeu, bebeu, usou e abusou E quis sair sem pagar Resultado, o homem foi golpeado várias vezes Reportagem de Rosilino Olha, nós estamos aqui bem no centro da cidade Um trânsito terrível, um caminhão do lixo parado no meio da rua Atrapalhando aqui a ambulância número 01 do SAMU Que já teve que fazer um desvio ali naquela rua do SAMU Porque tinha um carro do ARP Trans interditando a rua Impedindo que a ambulância passasse E tudo isso é para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca Ali no bairro Cidade Nova O pessoal resolveu fazer serviços aqui nas ruas do centro Exatamente no momento em que a ambulância teve que sair para fazer o atendimento Primeiro interditado na RB Trans Uma das ruas e depois um caminhão de lixo parado no meio da rua Impedindo a passagem da ambulância E como sempre a maioria dos condutores não respeitam o chamado emergencial Não respeitam a sirene, não abrem o espaço para a ambulância passar com sacrifício Já vamos atravessando aqui a ponte metálica Em direção a essa ocorrência que é de ferimento por arma branca Olha, a gente está chegando na situação aí Você está vendo o rapaz e aí uma senhora aqui Vem me dizer que foi a senhora que atingiu ele Porque ele saiu comigo, não quis me pagar meus 15 reais Porque ele disse que ele paga todo isso Ele saiu com a senhora Ainda me bateu ainda Quer dizer então que ele saiu com a senhora A senhora cobrou 15 reais pelo serviço Ele ia lhe pagar e não lhe pagou Não, não me pagou Aí a senhora esfaqueou ele dentro da sua casa? Não, não saquei, só risquei de faca ele Riscou ele de faca? Só risquei ele de faca A senhora conhece ele de onde? Não conheço, eu ia passar direto na rua da cidade Eu falei, me chamou, me saí com ele Aí foi fazer o programa e resolveu não lhe pagar? Foi Qual é o seu nome, senhora? Marineide A senhora não tem medo de dizer que a polícia vem e prenda a senhora agora? Tem não? Deixa ela vir, eu estou aguardando Qual é a sua idade, dona Marineide? 44 Ela permanece aqui no local Não tem polícia no local Enquanto isso, o rapaz continua sendo atendido aqui mesmo dentro da ambulância do SAMU Porque como é o procedimento que nós sabemos Tem que estabilizar o paciente direitinho aqui Para poder sim encaminhar para o pronto-socorro Da rua Mangueiral, Rosilima, para o Gazeta Ler